Peso pena, o atleta Tiago Samurai Vem aí Tiago Samurai Representa a equipe Power Lotus de São Paulo Vem pra essa disputa de cinturão Na categoria até 66 quilos O desafiante Tiago Samurai, Marcelo É verdade, André Ele que acabou de ganhar o cinturão do Batalha Um outro evento aí E tá com uma excelente sequência aí 19 lutas, 11 vitórias dessas 11 7 por finalização, 2 por nocaute Vem de vitória inclusive por finalização aí Sobre o Rodrigo Pacheto Sua única luta em 2017 Já lutou no Aspera Já lutou em diversos outros Ótimos eventos brasileiros aí Ele que é faixa preta de jiu-jitsu Mas terá pela frente aí O desafio de pegar o campeão Bruno Beirute Aluno do Charles Oliveira Passando pelo check do Cutman Do Dennis Cutman São 29 anos de idade 1,68m 19 lutas profissionais Vão pra sua vigésima luta profissional Nessa vigésima edição do Max Fight O supersticioso O Thiago Samurai, né Pode fazer parte aí da história Pra conseguir o cinturão Na sua categoria até 66 quilos Aí pisa firme de pé direito Thiago Samurai E para enfrentá-lo Bruno Beirute Tá aí Bruno Beirute Bastante conhecido da galera Aqui do canal Combate Aluno do Charles Oliveira Da equipe do Charles Oliveira O Bruno Beirute, Marcelo É, exatamente André Inclusive ele faz a primeira defesa Na verdade Ele conquistou o cinturão No Max Fight 15 Em cima do Vitor Tofanelli Depois ele ganhou mais duas lutas Em outros eventos E na sequência Em 2016 Ele se lesionou Então ele tá Ele conseguiu uma vitória Inclusive no Jungle Fight 85 em 2016 Depois se lesionou E só tá voltando hoje Ele vem fazer a sua primeira defesa De cinturão Depois de conquistar Esse cinturão em 2015 Mas como a gente viu Aí tá com o Charles Oliveira Um parceiro de treinos desse nível A gente sabe o que esperar Do Bruno Beirute Ele tem 14 lutas Sendo 10 vitórias E das vitórias 6 são por finalização E uma por nocaute Um atleta bastante completo Que tem como predileção Aí a luta de solo Mas também se vira muito bem Na parte de pé Certamente fará uma luta Muito interessante aí Com o Thiago Samurari E vale o cinturão dos penas Do Max Fight Depois de um ano Fora do mercado de MMA O Max Fight Montou esse card Com 13 lutas Uma luta não pôde acontecer Porque o atleta não bateu o peso O Clésio Caveirinha não bateu o peso E iria enfrentar o Clodoaldo Ferreira Então a gente fechou com 12 lutas Duas disputas de cinturão E um belo evento até aqui Grandes combates Pra você Assinante Do Canal Combate Vamos lá Thiago Samurai 29 anos de idade Enfrenta o campeão Bruno Beirute 30 anos de idade 65,8 kg Contra 65,6 kg 1,68 kg Tem Thiago Samurai 1,80 kg de altura Tem Bruno Beirute Com o Main Event Vamos com o Chicão Jolie Para o anúncio Dessa luta que vale o cinturão dos penas Senhoras e senhores Vamos então A disputa do primeiro cinturão E luta programada Para 5 rounds Na categoria Peso Pena Que tem No canto azul O primeiro atleta Da Academia Power Lotus Da cidade de São Paulo Em seu cartel 11 vitórias 7 derrotas 1,68 m De altura 29 anos Pesou 65,8 kg E 800 gramas Thiago Samurai E Para enfrentá-lo No canto vermelho Da Academia Charles Oliveira Gol Tim Da cidade do Guarujá Em seu cartel 10 vitórias 3 derrotas 1,80 m De altura 30 anos Pesou 65,6 kg Bruno Beirute Árbitro central João Cândido Aí o João Cláudio Soares Fez uma cara ali Foi chamado de Cândido Pelo Pelo Jolie Então vamos lá Tudo certo com os dois Tudo limpo e liberado Para a luta que vale O cinturão dos penas Está aí o campeão Bruno Beirute Tiago Samurai Vai tentar tomar o cinturão Do Beirute Últimas instruções Do João Cláudio Está pronto Está pronto Vamos lá E vamos lá Cinco rounds De cinco minutos Cada um O campeão De fita vermelha Nas luvas Seu adversário desafiante De fitas azuis Base de canhoto Para o Thiago Samurai Mão esquerda Perna esquerda Atrás Primeiro a golpear É o campeão Bruno Beirute Vamos ver se essa diferença De tamanho e envergadura Pode Depor aí A favor do campeão Trabalhar da média Para a longa distância É grande para essa categoria É forte né Bem alto né E forte também né Exatamente 1 metro 80 66 quilos É da altura Do Max Holloway Campeão peso pena Do UFC Só que o Holloway É mais magrão né Beirute mais forte Chute frontal Pressão Agora o chute no corpo Ali é a minha altura Com pleição parecida Com o parceiro dele né O Charles Dubronx É bem alto Para a divisão Verdade Tentando buscar Tentando buscar ali Com a mão da frente O Bruno Beirute Bruno Beirute Tem 10 vitórias 3 derrotas Em seu cartel Thiago Samurai 11 vitórias 7 derrotas E um empate Os lutadores já com uma certa experiência Vai pegar com aquela canhota ali No overhand Chuta por dentro da coxa Agora Samurai Vai girando Joga com muita potência Nos golpes O Thiago Samurai Girando para Para fora Daquela mão direita Do Beirute Eles entraram Na curta distância Trocaram o chumbo grosso Cruzado no corpo Ofendeu bem a queda Do Beirute Caiu por cima Vai girar agora Numa chave de calcanhar Vamos ver Entrou Agora Cai dentro da guarda Do campeão Ligaram o motorzinho ali Né Marcelo Poxa O Samurai foi com tudo Trabalhando no contra-golpe Muito bem ali Explosivo É curioso Quando dois atletas gostam Da luta de solo Normalmente a luta Tende a transcorrer em pé Né André Mas não é o que está acontecendo Ali no fundo Guilherme Bravo Aí Os principais juízes brasileiros Inclusive tem sido Chamado para Arbitrar lá fora Pelo rugby Dini Pelo John McCarthy Belo trabalho Da comissão atlética Brasileira De MMA Guilherme Bravo Que está lançando um livro Sobre arbitragem Em breve Legal Trabalhando na guarda O Bruno Beirute Esse aprendido curioso Né Beirute Beirute que é a capital Do Líbano O Beirute O Beirute contra o Samurai Tiago Samurai Os guerreiros Japoneses Que tinham aquele código de honra O Bushido Continuou fazendo guarda Para ele ali O Bruno Beirute Braço Pescoço Do adversário Assim O Samurai Não tem ângulo Para bater De cima Para baixo Olha o cotovelo Antebraço No rosto Do Beirute Ih rapaz Pode deixar o pescoço Pode ser perigoso Para o Samurai E olha como já tem Abaixo Na base Do olho direito Já está Pichado Do Bruno Beirute Sinal aí Das mãos Poderosas Também daquela Canhota Poderosa Do Samurai Marcelo Exatamente A gente viu Observando na luta Anterior O Everton Não estava fazendo Ground and Pound O árbitro foi E levantou a luta Não é o caso Agora Tiago Samurai Está extremamente Contundente Mesmo estando na guarda Não buscando as transições Ele está muito Contundente Ali no ground and Pound Agora menos de 30 segundos Tudo isso no primeiro Assalto dessa luta Que vale o cinturão Do Max Fight Alto pé no quadril Continua dominando O Tiago Samurai Ali na nuca O Bruno Beirute Está botando Seu cinturão em jogo 10 segundos Os dois levam uma sonora Vaia do público Aí soou a buzina Fim do primeiro round Entre Bruno Beirute E Tiago Samurai Marcelo Alonso Olha 10 a 9 Para o desafiante Claro Nesse round Conseguiu derrubar E imprimiu Um ground and Pound Ali Com contundência André 10 a 9 Para o Tiago Samurai Aí os melhores momentos Com golpes duros No Beirute Já tem um inchaço Naquele olho direito O Bruno Beirute Aí tentando sair De uma chave de pé Também o Beirute Devolveu Aí vindo uma quimura Luta que segue Olha ali Olho fechado Já o direito Quase fechado Tranquilo Estou enxergando bem Ainda O Bruno Guaruchá Baixada Eleitoral paulista Região lá Da Baixada Santista Aquela região ali Então vamos lá Vamos a mais um round Segundo assalto Previsão de 5 rounds Bruno Beirute O campeão Fita vermelha Nas luvas Seu adversário Desafiante Tiago Samurai Vale o cinturão Até 61 Olha Pergou no botão No botão do Power Deu uma resetada Ali no Bruno Beirute Vem pra cima O Tiago Samurai Abraça o Samurai De qualquer jeito Ali o Beirute Pra dar uma respirada Vem por cima O Samurai Trabalhando firme Os golpes Tá ligado no lance Ali o árbitro Continuou botando Pra cima Agora a cotovelada Fazendo guarda Pra ele O Beirute E o sangue Já começou a escorrer Antebraço Ali no pescoço Uma bomba de canhota Pegou no queixo Ali dobrou os joelhos Do campeão Por enquanto Vem resistindo Que mãos pesadas Tem o Tiago Samurai Impressionante Contra golpe Preciso Foi preciso Pegou no botão Como você bem colocou Opa Uma pedalada Ali deu uma picada Pra trás O Tiago Samurai Tá de pé O campeão Vamos ver Luta tá boa Ó Mais de canhoto Agora O Tiago Samurai Faz graça Dá um sorriso Dá cara tapa Ali o Tiago Samurai Chuta por baixo Agora Encontra o joelho Do Bruno Beirute Os dois chutam Ao mesmo tempo Primeiro minuto e meio Desse assalto Já foi Bota uma boa sequência Bruno Beirute Joelhada no queixo Do Samurai Luta muito boa Luta franca Luta digna De cinturão Vem pra cima O Samurai Boa transição Samurai sentiu André Pegou em cheio Também ali o gol Foi sim Já esperto Foi pras pernas Do Bruno Agora faz guarda Pra ele Um ferimento Aí no O supercilio Do Bruno Beirute Agora tá ferido Em cima Com um corte Embaixo Com aquele inchaço Tá se recuperando Aí o Tiago Samurai Exatamente Você vê que ele Quando derrubou No primeiro round Ele fez um ground and pound Ele imprimiu um ritmo Impressionante Agora ele ainda tá Em fase de recuperação No calde do segundo assalto Já foi Tá bloqueando os ataques Por baixo Bruno Beirute Joga com cotovelado De encontro Saiu no braço Vai gerando um ameloco Pro Bruno Beirute Quer finalizar a luta Defendeu o Tiago Samurai Vai tentar botar pra baixo Respira Tá cansado o Samurai Deu muito gás Deu muito gás E parece que tá mostrando Um pouco de cansaço O Tiago Vamos ver Vamos ver como vai tá Esse gás aí Posição de 69 Ali o Bruno Beirute A Norte Sul Voltou agora pra posição lateral Impressionante a recuperação do Beirute É, pois é Sofreu um ground and pound ali Que o árbitro tava próximo Pra interromper Conseguiu levantar Deu uma pedalada Ponectou um bom golpe E tá aí ó Posição de domínio lateral Agora voltou pra Norte Sul Hoje em dia se fala muito Norte Sul né Marcelo Mas é a posição 69 Que era chamada há um tempo atrás Exatamente Bato o joelho na barriga Bruno Beirute Tá mudando as costas Agora o Tiago Samurai Vai tentar sair no pescoço Cedeu a posição Agora vem por cima Tiago Samurai Uma luta cheia de reviravoltas Volta 50 segundos Isso aí Tentar sair no Katagatame daí ó Na guarda Vamos ver Menos de 40 segundos Olha o seu treinador O Charles Oliveira Falando Menos instruções ali Pro Bruno Beirute Tentando fazer o Upa Dar a ponte Menos de 20 segundos Luta cheia de emoção Que vai no cinturão Do Max Fight Vai terminar Vai terminar Soou a buzina Fim do segundo round Entre Tiago Samurai E Bruno Beirute Sai dando umas bufadas aí O Tiago Samurai Marcelo Alonso Lutaço André É Esse round Começou 10 a 8 Né O Beirute Tomou um knockdown ali O árbitro chegou a se aproximar Pra interromper Ele começou a sangrar E aí ele conseguiu Crescer na luta Deu uma pedalada Conseguiu Terminar o round melhor Mas não foi o suficiente Pra virar o round Né Pra mim 10 a 9 Olha aí O momento do knockdown E aí o O Samurai Aproveitou muito bem Na sequência Não deixou De se recuperar Conectou vários golpes Aí abriu Aquele corte no olho Né Então 10 a 9 Pra mim Nesse segundo round aí 20 a 18 Para o Tiago Samurai Desafiante Tá ganhando a luta Mais uma vez Pra você acompanhar Vamos ver Como é que eles vão voltar Pra esse Terceiro assalto Dá uma clicadinha ali O Bruno Beirute Já foi Feito aquele Famoso remendo Ali na Na lataria Né Fechou aquele Bom trabalho Do Cutman O belo trabalho Do Dennis Cutman Ele fechando aquele Aquele corte Pelo menos por enquanto Evitando o sangramento Agora curioso É que O Bruno Beirute Tá mais vivo Na luta André Olha lá Olha o Samurai Samurai A coada ali na graga Os dois trocaram mão Chute giratório Caiu o Samurai Vai trabalhando Por cima O Bruno Beirute Tá com gás Mas em dia O campeão Vai jogando O Browns and Pounds Tenta embolar Ali tentando sair Por baixo O Samurai Caiu montado Toma ele Cotovelada Vai descendo O braço Pra cima Do Samurai Vai terminar Vai terminar Vai dar Nocaute técnico E vai pros braços Da galera Com sua filha No colo Ele volta A lutar No Max Fight Defende o seu cinturão Muito emocionado O Bruno Beirute Com a sua filhona Uma luta Cheia de reviravoltas Cheia de emoção E o Beirute Numa falha técnica Do giro do Samurai Cai na montada Fecha a conta E passa a régua Marcelo Alonso Que guerreiro O Bruno Beirute Impressionante André Essas horas Que a gente vê Quem é o campeão De verdade Impressionante Passou dificuldade No segundo round Ali O árbitro Teve próximo De interromper a luta Ele consegue crescer No segundo round Quase empatou Ali o segundo round Terceiro round Ele voltou com tudo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto